Olá pessoal, no vídeo de hoje eu vou te ensinar como fazer a segunda via de DARF de INSS da DCTF Web. Você vai ver que é muito simples e muito fácil. Se liga aqui no canal, se inscreva e não deixe de comentar. Vem comigo! Começando aqui pessoal, vou mostrar para vocês como fazer uma segunda via da guia do DARF de INSS na DCTF Web. Primeiramente tem que entrar no portal da CAC e vocês vão ver todas essas opções aqui. Você vai clicar em declarações e demonstrativos e depois assinar e transmitir DCTF Web. Vai abrir essa outra tela aqui, você vai escolher o período que você quer, no nosso caso aqui é dezembro de 2021. Vou escolher aqui, dia 1º, até o dia 31. Vou clicar em exibir situação da declaração nesse sinal de mais e vou marcar todas e vou clicar em pesquisar. Vai abrir as declarações dentro desse período que foram transmitidas e a situação de cada uma. Vou clicar aqui no olho, que eu quero visualizar a declaração. Depois, vai abrir essa tela aqui e você vai clicar em editar DARF. Aí você vai escolher a data que você quer pagar. Nesse caso, eu vou escolher a data do dia 31 de janeiro, que é a data que quando esse DARF vai ser pago. Vou clicar aqui em emitir DARF. Ele já simulou o quanto que é o valor, mais a multa e se tivesse juros também. Nesse caso aqui não tem juros. E vou botar aqui confirmar. Ele aparece a mensagem. Guia gerada com sucesso em formato PDF. Verifique na pasta Downloads. Você dá o OK. Tem aqui a pasta. E aqui vou clicar na guia. Aqui, a guia emitida na data do vencimento que eu quero e no valor novo. Então você vê que foi gerada essa guia aqui. E você vai pagar ela tranquilamente lá no vencimento que você colocou. Até esse vencimento, é claro. Se você não pagar até esse vencimento, será necessário gerar uma nova guia. Pessoal, espero que tenham gostado. Deixe seu like, deixe seu comentário. E qualquer dúvida, pode enviar mensagem para a gente que a gente responde. Até o próximo vídeo.